Bom dia meu povo, tô começando o vlog pra vocês agora, tô indo pra roça, se eu conseguir comprar um chip, gente, eu preciso comprar um chip, eu consigo postar esse vlog pra vocês. E os outros vídeos que já estão salvos, então, é isso meus amores, eu tô indo agora, são sete e meia da manhã, olha o estado gente, tô aqui com uma coberta, travesseiro, peguei meus remédios, trouxe antialérgico mãe? Trouxe, peguei meus remédios, inclusive antialérgico, porque lá tem muita poeira, vocês sabem como é, né gente? Enfim, trouxe meus livros para ler, trouxe fone de ouvido para escutar o som alto, sem escutar o que os outros estão falando, trouxe também, deixa eu ver o que mais que eu trouxe. E agora eu preciso parar em um lugar pra comprar um chip e comida para abastecer, para me abastecer nesses dias, trouxe também copos e talheres, então, é isso, lençol também. É, o que eu puder mostrar pra vocês lá, eu vou mostrar, a mãe tá aqui como sempre. Então, é a mãe pro vlog, vocês sabem que todos os vlogs, ela está, eu não gravei quase nenhum vlog sem mãe, enfim, ela tá aqui. Então, gente, eu não gravei a gente chegando aqui na roça, mas mãe tá aqui, a gente tá indo, é, ali na frente, visitar umas pessoas, e aqui na roça, você não vê ninguém, ninguém mesmo, e aí eu vou gravando pra vocês. O que, mãe? Que morava aqui? Gente, ó, você não vê ninguém, é, aqui só pega uma operadora, que é a Vivo, só Vivo, gente, e o bairro é praticamente só essa rua aqui. Gente, ó, minha prima tá fazendo doce de leite, esse é o de partir, né, de partir, ela já fez o outro de amendoim também, muito prendada a ela, tá, aceitando as comidas de doces, e ela tá mexendo tacho, gente, que legal, fazendo doces, olha pra você ver, tem um cachorro ali, grandão, e eu tô olhando pra minha cara. E é isso, gente, eu pedi uma ajuda que eu vou fazer umas coisas, eu mostro pra vocês. Onde o sol tá muito quente, eu tô morrendo de sono. Tem uns meninos brincando. Tem uma sombrinha boa ali, ó. E, gente, aos pouquinhos mesmo, que eu vou gravando pra vocês, agora o pessoal vai numa outra roça, que não pega celular nem nada, só que eu não vou, gente, porque eu tô com sono. Agora eu vou gravar. Eu não vou, porque eu tô com sono, tô cansada, então eu vou dormir agora. E ler, que eu trouxe dois livros para ler. Gente, eu tô aqui na rua, passeando com a Nathiele, dá oi, Nathiele. Dá oi com... Fala conosco, galera. A gente... A gente tá passeando, e aí a gente tava vendo o pôr do sol. Eu vou tentar virar a câmera pra mostrar pra vocês um pouquinho do pôr do sol. Oi? Pra você gravar de novo, porque eu já falo, né? Então vai. E aí, galera? Tudo bom? E aí, gente, Nath, que já apareceu no vlog. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome dela? Emily. Emily. Então é isso, gente. A gente tá aqui aproveitando o pôr do sol. Tamo tirando foto do pôr do sol. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha só, aquele pôr do sol, gente. Vou ver se dá pra vocês focarem nesse pôr do sol, gente. Parece uma pintura, uma obra de arte. Isso aqui é uma escola. Ó. Pessoal aqui, Nathiele, com a JBL dela. E aí, gente? Emily ali. Não, mas... Aí, gente, eu fiz um doce lá em casa, que depois da hora que chegar lá na casa do meu avô, eu vou mostrar pra vocês. Eu dormi, gente, de tarde. Não gravei mais nada pra vocês. Minha mãe e meu pai não estão aqui. Estão em outra roça. Aí, depois eu gravo um pouquinho pra vocês. Então, gente, aqui é a casinha do meu avô. Aqui é a cozinha. Ali é o banheiro. E ali é... O porto cai pra fora. Aqui é o quarto dele. Mas, gente, isso aqui é só a casinha mesmo. Que a gente... Minha mãe tá ali. Dá oi, mãe. Aqui é só a casa que a gente vem mesmo pra poder passear. Tá vendo aqui que eu vou dormir? Aqui é a nossa salinha. Que tá sem energia. Tá sem luz. Então, não dá pra vocês irem muito bem. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é o terreiro. Aqui é o fogão de lenha. Tá com um pouquinho de brasenda, gente. Porque a gente toma banho aqui. Tem que ser água esquentada no fogão de lenha. E agora eu vou deitar um pouquinho. Gente, então eu fiz um doce de arroz. Hoje tá bem cremoso, bem gostoso. Aí vai ficar aqui na panela porque a gente não tem geladeira ainda. A gente tampa assim. E é isso. Ninguém vai jantar aqui. Tá zumbindo cheio. Minha puta aqui. Ele vai dormir daqui a pouco. E a porta tá aberta. Aqui fora, ó. Você já não vê ninguém. Você escuta algumas vozes das pessoas lá fora. Deixa eu tentar chegar aqui do muro. Pra ver se tem alguém na rua. Tem algumas pessoas ali. Ó. Lua tá linda. Meu pai deixou o carro ali. E amanhã eu mostro um pouquinho do terreiro pra vocês, gente. Das plantações e tal. Gente, eu já deitei aqui na minha caminha improvisada. E tô aqui com arroz doce e queijo. Tô comendo arroz doce com queijo. E é isso. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Agora são sete e pouca da noite e já tá todo mundo dormindo. Oi, gente. Já é outro dia. Eu não mostrei pra vocês. Oi, gente. Já é outro dia. Eu não mostrei pra vocês mais nada. Porque depois daquela hora eu fui dormir, como eu disse. Hoje eu acordei e a gente fica de saio, né, às pressas, praticamente. Mas agora a gente tá indo em outra roça. Eu espero que tenha internet mal. E vamos em outra roça agora. Chamada Turvo. E mãe tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Eu vou focar na cara. Eu vou conseguir. Eles é o fome lote. Ficou de loque. Tá arrumando, hein? Ar puro. A natureza. Você vai fazer uma pé aqui, mano. Um das vezes, né? Nossa. Eu vi mais um dia em Palabra. Não vamos ver com ele. Ele não vai ter. Vamos ver. Vamos lá. 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 Bom dia, bom dia. Chegamos! Chegamos na outra roça, gente. Olha lá! Só no som, né? Ai! E mãe já tá descendo ali, ó. Pronta pra comer... Comer as verduras da... Mãe, comer o que? As verduras do quintal. O que ela me demora? Ela é? É. Na casa eles comem? Na casa eles comem. Olha, eles perguntam o que que... Olha, eles perguntam o que que eu tô fazendo. Que eu tô emigrecendo pra então manchar. Que ela viu um dia que foi para o... Aí que ela chamou o carro pra ficar lá. Que ela ficou lá ajudando a... Boa, até pega o escravo. Aí é depois que ela morreu. A planta ficou ali. Ela chegou que esse dia... Só sabe por dar. Só foi bom que ele deu. Ficou mesmo? 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 Ai, gente. Aqui, ó. Não reparem que eu tô com essa alça de chão. Parece. Então, gente. Aqui onde eu tô... É onde mora a irmã da minha mãe. Da minha avó que já morreu, né? A tia da minha mãe. E aqui é bem grande, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Bem grande mesmo. Tem limão, mexerica. Essas coisas de roça mesmo. Aqui tem tudo. É... Eu não gravei. Vou gravar muito lá dentro. Não gravei muito lá dentro pra vocês. Porque... É a casa dos outros. A gente tem que respeitar isso. Se a pessoa me der liberdade... Tudo bem. Mas se não der... Gente... Eu não fico gravando, não. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. E tem um pessoal ali... 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 Na frente, gente. Que tão me olhando. Aí eu não vou ficar gravando muito pra vocês aqui agora não, tá? Mas é isso. Ó. A água caindo. Gente, ganhei doce de leite. Já comi um tanto de doce de leite. Gente, é doce de leite mesmo. Não é esses doces que vocês compram. Que a gente compra no mercado, não. Não conserva essas coisas. Esse doce aqui é só leite e açúcar mesmo. Muito bom. Feito no tacho de fogão de lenha. Mãe tá ali na cerca. A gente tá esperando manobrar o carro. É... Eu tô aqui dentro já, né, gente. Porque, nossa, eu tô cansada de não fazer nada. É muito bom não fazer nada, gente. E na roça a gente não faz nada. A gente só come. Nossa, foi muito bom porque eu... O pessoal tá ali, ó. E agora a gente tá indo embora. Lá pra outra roça. Que é a roça de Barretos. Onde a gente estava. Pra fazer almoço. E aí, gente, eu vou gravar pra vocês. Até na hora que a gente chegar lá. Tchau. 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 Tchau.